TAMO INUMA 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 Acordo cedo, pronto pra ir à luta É de querem que eu mudo No estalho um gajo não muda Um gajo não muda TAMO INUMA TAMO INUMA TAMO INUMA Acordo cedo, pronto pra ir à luta É de querem que eu mudo no estalho um gajo não muda Um gajo não muda TAMO INUMA TAMO INUMA Qualidade sagaz que eu já fiz num game já ninguém faz pequeno empreendedor Olha só pro rapaz assinar contratos Tipo acordos de paz Mas a gente do povo tem o abitulado Não chega perto mas mas tão treinados Isso aqui é lei das ruas, faco para o estado Vida tá difícil mas partilhamos o prato Tão todos estando desses enemis Top boss nigga, got the kiss Meti a mafia no mapa, vi de baixo quero tudo Tipo madnata, tô em busca do que acrescente Falta pra não morrer no rio Tipo uma faca no money no work Niga passa pra cá a placa a cada sentimento um gaspaça Hey, maniga tô longe Foco nos negócios e nos chifrões Granda crescimento me afastei de brosque Que não queriam com o meu bem só nem um cost Hey belirem, de lazer em qualquer sirem E o caminho em frente é só iré Só terror das noviu chama e apiré Porque de onde eu venho muitos tem pouco Poucos tem muito Mas a fé fortalece a muitos tem pouco Poucos tem muito TAMO INUMA Meimão quantitos problemas TAMO INUMA Acordo cedo, pronto pra ir à luta Eles kerencam duas no metal um gajo não muda Um gajo não muda TAMO INUMA Meimão quantitos problemas TAMO INUMA Acordo cedo, pronto pra ir a luta Eles kerencam duas no metal um gajo não muda Um gajo não muda TAMO INUMA Mas o mano morreu e é fácil julgar quando estás na minha pele E o fio dessas miúdas tão longe Sedentário é sua vida sintética Não dá pra evitar se o ranjão me fez e fez ficar Veio dedicação a te faz continuar Faço o que meu mano não vim pra agradar Me igualar filho mano não tem como Pus o tio lá na TV com som promo Motivos meus é que é só trabalho Não vai-se por troféus Vocês podem ir, fico aqui com Mateus E o meu puto Jay, joão são a gária Estamos no estúdio e vocês na party E aí atrás de uma boa vida Rappar de cor com letras nocivas Por isso eu não mudo, checa só o estatuto Estou aválido e tem todos os manuscultos Fogados no orto, Deus e família sempre no suporte Porque a caminhada é longa Seis da matina, bofe faz a ronda Mas o mano morreu e o perro chora Estamos numa Meimo com tantos problemas Estamos numa Acordo cedo, pronto pra ir à luta Eles querem que eu mude no mostelho Um gajo não muda Um gajo não muda Estamos numa Meimo com tantos problemas Estamos numa Acordo cedo, pronto pra ir à luta Eles querem que eu mude no mostelho Um gajo não muda Um gajo não muda Estamos numa Meio com tantos problemas Estamos numa Acordo cedo, pronto pra ir à luta Eles querem que eu mude no mostelho Um gajo não muda Um gajo não muda Estamos numa Acordo cedo, pronto pra ir à luta Obrigado.